O São Roque, em Passo Fundo. A 17ª Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul acontece em todo o estado, de 14 a 20 de outubro. O tema desta edição é Segurança Alimentar pela Vida Saudável e contra a Fome e a Miséria. Na programação, rodas de conversas, seminários, palestras, feiras e ações culturais sobre produção e consumo de alimentos. Se você quer saber mais, siga no Instagram curta a página do Facebook A programação se encerra com a tradicional Praça de Segurança Alimentar na Redenção, na capital gaúcha. No próximo 16 de outubro, estaremos comemorando o Dia Mundial da Alimentação. E para isso, como nos anos anteriores, existe um movimento da sociedade civil e de instituições representativas que abordam a importância de uma alimentação saudável e adequada. A Semana da Alimentação ocorrerá no período de 14 a 20 de outubro. Vários temas serão abordados, entre eles, alimentos provenientes da sociobiodiversidade, os punks, que são os alimentos não comumente consumidos, Então, produtos alimentícios não convencionais. Falaremos também a respeito de hortas, a comida de verdade e também sobre o aplicativo que está trazendo grande novidade em termos de consulta para a população como um todo, que é o desrotulando, que é uma forma que as pessoas compram os produtos e, por um meio de leitura de código de barras, eles conseguem entender a composição química desse alimento. Como integrante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul, a gente faz um chamamento a todas as comunidades para que procurem nas prefeituras, na EMATER, nos Conselhos de Segurança Alimentar locais, mais informações e busquem participar dessa importante celebração que, consubstanciada em projetos e ações, vão melhorar substancialmente a situação de alimentação e nutrição da população do nosso Estado.